O que você me pede eu não posso fazer Assim você me pede eu perco você Como um barco perde um rumo Uma árvore não toma, perde a cor O que você não pode eu não vou te pedir O que você não quer eu não quero insistir Então diga a verdade Doa quem doer dois sangue me dê Seu telefone todos os dias eu venho ao mesmo lugar Às vezes fica longe impossível de encontrar Mas quando o bubom é bom Toda noite é noite de tuar O táxi que me trouxe até aqui Bob Marley me dava razão As últimas do esporte, hora certa, crime e região Na verdade nada é uma palavra esperando Tradução O melhor esconderijo A maior escuridão Já não serve de abrigo Já não dão proteção Quando fortes iluminam A libido e o vírus O poder, o pudor Os lábios, o batom Há um mundo de concreto Entre nossos lagos Há um mundo de Berlim Dentro de mim Dentro de mim De repente cai É tão demente quanto um raio Que a noite traga Alívio imediato Não há nada de concreto Entre nossos lagos Só um mundo de batom E frases sem fim Rolofotes nos meus olhos Cegam mais do que iluminam Nem caiu a ficha E já caiu a ligação Que a chuva caia como uma nuva Um dilúvio, um delírio Que a chuva traga Alívio imediato Alívio imediato Que a noite caia De repente caia É tão demente quanto um raio Que a noite traga Alívio imediato Que a chuva caia como uma nuva Um dilúvio, um delírio Que a chuva traga Alívio imediato Que a noite caia De repente caia É tão demente quanto um raio Que a noite traga Alívio imediato